NB Rações e Variedade, Itatriz e Turismo, Zé Garros, vereador, Flava Barixo, vereador, Tiago José já está aqui, vereador também, deputado Tião Gomes, Prefeitura Municipal de Solânia. Pois é, chegou até o helicóptero aqui, maravilha, chegou que eu nem escutei, é o meu, é o meu, Michel, eu nem Michel, hein, Cadubê? Vai lá embaixo. Isso é muito bom, cara. Adrenalina bate, bate no braço. Ei, vai, vai pra mim. É só, tá boa na pista aí, meu, coisa boa, parabéns ao Pipeira aí também, pela abraça aí, motorista do PIPA, pela abraça aí, os Pipeira, a todos vocês, maravilha. Também está presente...